É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão Diz que fuma, procede Diz que trans, procede Diz que mama, procede Aqui no 12, é cat na Marconi É cat no Enlimpa É cat, lá na 17 De tudo acontece, chama Ei Piriguete, chega de canto e paga O boquete Piriguete, chega de canto e paga O boquete Piriguete, chega de canto e paga Diz que fuma, procede Diz que trans, procede Diz que mama, procede Aqui no 12, é cat na Marconi É cat no Enlimpa É cat, lá na 17 De tudo acontece, chama O DJ Bruno botou ela Pra babar no parezão Ai que ficou legal Ai que ficou bom Ai que ficou legal Ai que ficou bom É a boca dela na piroca E o joelho no chão É a boca dela na piroca E o joelho no chão Quem não fode chupa Quem não fode chupa Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Vira a cara na boca Elas falam que não machuca Diz que fuma, procede Diz que fuma, procede Diz que trans, procede Diz que mama, procede Aqui no 12, é cat na Marconi É cat no Enlimpa É cat, lá na 17 De tudo acontece, chama O DJ é brunho no botão É a boca dela na piroca e o joelho no chão É a boca dela na piroca e o joelho no chão Quem não fez não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Piroca na voz Piroca na boca elas falam que não machuca